As campeãs do mundo perderam o processo que tinham posto à Federação Norte-Americana de Futebol no que diz respeito à alegada discriminação nos pagamentos. O conjunto de jogadoras da equipa dos Estados Unidos que venceu o Mundial Femenino no ano passado em França alegava estar a receber menos dinheiro da Federação do que os jogadores da equipa masculina. Mas o tribunal alegou que as mulheres receberam mais no período a que se refere a queixa, nomeadamente em prémios de jogo. O grupo de futebolistas pedia uma indemnização de 66 milhões de dólares. No entanto, o Tribunal Federal deu razão às jogadoras no que toca à diferença no dinheiro gasto com viagens, alojamento e cuidados médicos. O caso foi a julgamento em junho em Los Angeles.